Chegou a hora da gente ranquear as versões mais poderosas do Deus dos Mortos, o Hades, o mais pedido por aqui. Se a gente colocasse todos eles para brigar, quem sairia vitorioso? Mais uma vez o nosso ranking vai ser este daí. Embaixo você pode ver todos os competidores, e eu sei que alguns ficaram de fora. Mas eu coloquei os mais conhecidos e também aqueles que eu achei que fossem bons competidores. Então, bora pro vídeo! Começando pelo Hades, que pode até não ser o mais poderoso, mas com toda certeza é o que tem mais estilo. O Hades de Record of Ragnarok. E pode ficar sossegado que eu não vou falar nada sobre a participação dele no torneio. Vamos só dar uma olhada no passado do cara para entender até onde vai a sua força. E claro, aqui nós estamos falando de um personagem de anime. No geral, eles tendem a ser os mais poderosos. E não é muito diferente aqui no caso do Hades. Ele é o filho mais velho de Cronos. Um cara confiável e respeitável. Muito diferente do que estamos acostumados a ver por aí quando se trata do Deus dos mortos. Inclusive, ele parece genuinamente amar os seus irmãos. Você que leu a história sabe do que eu tô falando. E olha, se no visual ele não tem absolutamente nada de Hades, nesse quesito aí ele fica bem próximo do Hades original. Essa ideia dele ser recalcado e invejoso não tem muito a ver com o que contam os mitos gregos mais antigos. O cara só queria governar o seu reino em paz. E no geral, era isso que ele fazia. Esse Hades é tão temível e tão poderoso que até mesmo os outros deuses têm medo de provocar a sua ira. Talvez porque, depois da titanomaquia, que na história do anime foi um torneio dos deuses contra os titãs, o Hades simplesmente passou por cima de um exército de titãs, sozinho. Isso sem mostrar nenhum sinal de medo. Ele vai direto para o ranking B. Outro Hades que lembra muito o Hades mitológico é o Hades de Hades. Ele é o deus do submundo e das riquezas minerais sob a terra. Um cara severo, seríssimo e dedicado. Talvez o Hades mais o Horkaholic de toda essa lista. Quase sempre ele tá lá, sentado na mesa, atendendo uma fila interminável de petições. Ou então fazendo anotações, mexendo no arquivo. É um cara que trabalha 24 horas por dia para manter o seu reino. Que não é nada pequeno, hein? Olha aí no mapa o tamanho do submundo. São pelo menos quatro níveis até chegar na superfície. Uma coisa que diferencia esse Hades dos demais é que ele perdeu a esposa Perséfone em algum momento no passado. Ela deixou o submundo para sempre e o Hades proibiu qualquer menção ao nome dela nos seus salões. Nem mesmo Zagreu, o filho do casal, sabia sobre ela. No lugar de Perséfone, temos a deusa da noite Nix, como uma espécie de companheira do Hades. E juntos eles governam os domínios dos mortos, cada um com as suas funções. Esse Hades também cortou a relação com todos os deuses do Olimpo. Então não dá nem para a gente comparar a força deles. Eu diria que estão todos ali no mesmo nível. É um Hades certamente muito poderoso, que só perdeu para o próprio filho. Mas convenhamos, né? Além de ter sido treinado por ninguém menos do que o Aquiles, Zagreu ainda recebeu a benção de muitos deuses olímpicos antes de enfrentar o pai. E mesmo assim, definitivamente não foi uma luta fácil. Ou lutas, né? Já que a gente precisa passar por isso várias e várias e várias vezes. Eu colocaria o Hades de Hades no ranking C. Beleza, agora nós vamos direto para os livros de Percy Jackson. Porque é claro que o Hades também está lá. Ele é o mais velho dos três grandes e talvez por isso é muito mais conhecido pela sabedoria do que pela força. É dito que suas decisões podem mudar o rumo de grandes guerras. Se este fosse o ranking dos deuses mais inteligentes, talvez ele estivesse lá no topo. Mas aqui nós estamos falando de força. E olha, ele também não fica muito atrás. E isso fica bem claro na Batalha de Nova York. Quando a situação já estava ficando feia, o Hades chegou bem a tempo de confrontar as forças do pai, o Cronos. Ele aterrorizou o exército do Titã com o elmo da invisibilidade e depois desafiou o próprio Cronos para um duelo. Assim, mano a mano. Mas aí o Cronos, que estava no corpo do Luke, deu lá o seu jeito, ficou escondido atrás do escudo de energia e se mandou dali. Mostrando que até mesmo ele ficou com medo de lutar contra o filho. Depois que a luta terminou, o Hades foi recebido entre os deuses como salvador do Olimpo. É verdade que o poder dele diminuiu com o passar dos anos, até pela falta de adoração e perca de domínio. Mas a gente não pode se esquecer das habilidades dele. Como Deus do submundo, o Hades detém autoridade divina sobre os mortos, o que significa que ele pode ressuscitar servos mortos-vivos para lutar por ele. O cara basicamente pode tirar um exército do bolso. Ele também é capaz de manipular os restos mortais dos mortos e até mesmo controlar qualquer metal ou joia. Já que ele também assume a sua contraparte romana, o Plutão. Eu fiquei muito na dúvida aqui, mas acho justo colocar o Hades de Percy Jackson também no ranking C. Talvez o único da lista que terminou a sua história como um herói. Mas sabe quem que a gente não pode chamar de herói de jeito nenhum? É o Hades da Disney. De todos aqui, talvez o mais diferente do Hades mitológico. É o seguinte, para ser o deus dos mortos, o cara não precisa necessariamente ser malvado. E ser o senhor do submundo também não quer dizer que ele seja um recalcado com inveja do reino dos irmãos. O Hades da Disney é tudo isso. E mais um pouco. Ele despreza os próprios domínios, achando aquilo tudo sombrio demais, solitário demais. E por isso ele trabalha secretamente para derrubar Zeus e tomar dele o trono do Olimpo. Um plano que até inclui os titãs. Claro que é um filme para crianças. Então a gente está falando de um Hades que, mesmo que malvado, também é uma comédia. Uma piada mesmo. Não dá para olhar para ele e ver uma figura estupidamente poderosa do que ele é. Afinal, estamos falando de um deus. E acho que não seria exagero a gente comparar o nível de poder dele com o de Zeus, por exemplo. Lembrando que não estou considerando o universo de Kingdom Hearts. Esse Hades também é capaz de controlar os mortos, mas seus poderes ainda vão além. Uma coisa muito legal que eu não me lembro de ter visto em nenhum outro lugar são os poderes de manipulação com a fumaça. Ele pode conjurar objetos e até mesmo criaturas do nada. E claro, também tem os poderes de fogo. Mas é aquela coisa, né? Ele pode até ser bastante poderoso, mas não me parece muito intimidador. Acho que numa batalha no X1, ele não se sairia muito bem. Rank D. Intimidador mesmo é esse cara aí. Fala sério, né? O Hades de God of War parece muito mais um vilão de Silent Hill. Mas olha, mesmo com esse visual diferentão, o cara segue quase que arrisca a história contada pelos gregos tanto tempo atrás. Filho de Cronos e Réia, ele foi engolido pelo pai junto com os irmãos e só foi tirado lá de dentro quando Zeus chegou para salvar o dia. A partir de então, eles se tornaram aliados, lutaram juntos contra os titãs e depois da vitória, dividiram os reinos entre si. Hades ficou com o submundo e foi para lá que ele foi. E mesmo que o mundo dos mortos não fosse exatamente um reino bonito e agradável, ainda era um grande reino e o Hades aceitou governá-lo com muita honra e lealdade. Num dia você tá preso na barriga do seu pai, no outro você governa o mundo dos mortos. Como é que ele não ficaria grato? Então é claro que o Zeus poderia contar com a ajuda dos irmãos quando precisasse. Inclusive foi exatamente o que aconteceu quando Gaia, Raitos e os titãs atacaram o Monte Olimpo. O Hades estava lá de prontidão para a batalha e só foi derrotado quando o encontrou com o fantasma de Esparta. O que, convenhamos, é o que normalmente acontece quando um deus cruza o caminho do Kratos. Mesmo assim, não dá para subestimar o poder do cara. Estamos falando de um dos três grandes e ele definitivamente não foi fácil de derrubar. Talvez a sua habilidade mais poderosa seja a absorção da alma. Ele usa aquelas garras para remover e depois ainda absorver a alma de qualquer um. Pode ser um mortal, um titã ou até mesmo um deus. Na prática isso significa que a cada alma tomada o Hades aumenta o seu poder. Foi o que ele fez na titanomaquia quando absorveu a alma do Atlas, simplesmente o titã mais poderoso entre todos eles. E essas mesmas almas ainda poderiam ser convocadas para enfrentar os seus inimigos. Se isso não merece um rank A, eu não sei o que merece. Agora um cara que só está aqui por causa do nome. Ele não é um deus do submundo e na verdade não é nem um deus. Ele é um mago. Pratt Gable que foi um dos fundadores e o segundo mestre da guilda Fairy Tail, depois que Mavis Vermilion misteriosamente entrou em Roma. Pelo menos até ele, que tinha tentado de tudo para trazer a menina de volta, decidiu partir em uma jornada em busca das raízes da magia. Mas essa busca levou o cara para um caminho sombrio. Foram anos e anos de pesquisa e aprendizado. Até ele próprio se tornar um mago obscuro. Fundar a guilda das trevas Grimor Hart e treinar os sete parentes do purgatório. A partir de então ele passou a ser conhecido como Hades, um cara totalmente voltado para o lado sombrio da força, ou da magia nesse caso. Beleza, mas vamos falar de força. A gente está falando de um mago. Então são várias magias e feitiços que ele é capaz de conjurar. Eu lembro das correntes que ele podia criar com as mãos. E tinha também uma bala mágica e o amateraço, que era uma magia diária bem poderosa. Com toda a certeza, no universo do anime, esse Hades é casca grossa. Mas aqui nós estamos falando de deuses, e essa comparação fica até injusta. O Hades pode até ser poderoso, mas não é nada contra os outros competidores dessa lista. Rank F. Agora nós vamos para o universo de Assassin's Creed. Lá existem os Izo, que são uma espécie muito antiga e altamente avançada de seres humanoides. Eles já estavam aqui muito antes do surgimento das civilizações mais antigas. E justamente por isso foram confundidos e reverenciados como deuses pelos povos da Antiguidade. É o caso do Hades, que aparece em Odyssey como um dos chefões do jogo. A história dele segue basicamente o que já foi contado tantas vezes aqui. Ele inclusive é casado com Perséfone, que aparece no jogo como a rainha dos Campos de Elísio. Um presente do próprio Hades para a esposa. Mas ó, não vá pensar que eles são um casal feliz. Nada disso. Ela é uma prisioneira dele e o reino dos Campos de Elísio não passa de uma gaiola de luxo. Pois é. Esse Hades é um cara astuto, manipulador e narcisista. E muito inteligente. Uma curiosidade é que esse Hades odeia pessoas que cometem suicídio, que ele chama de convidados indesejados, e manda suas almas direto para a floresta de Oisos, um lugar terrível, separado do restante do submundo. Pelo menos na simulação do jogo, o cara mostrou uma boa gama de habilidades sobrenaturais. Mas, alegou ser imortal e exibiu o controle sobre as almas do submundo. Ele também se provou um oponente digno e deu trabalho para ser derrotado. Mas assim, né? Será que a gente pode comparar um Mizu, que nada mais é do que uma raça mais antiga e avançada do que a nossa, com um deus de fato? Será que esse Hades seria capaz de vencer os outros? Eu acho que não. E por isso vou colocá-lo ali no ranking E. Inclusive, o Hades da Marvel tem um contexto bem parecido. Ele é um membro dos Olimpianos, que simplesmente são seres de outra dimensão. No caso da dimensão do Olimpo. Da mesma forma que os Isu, eles foram confundidos e reverenciados como deuses pelos gregos, já que o portal para essa dimensão ficava justamente no Monte Olimpo, na Grécia. E ele basicamente está por aí desde o início dos tempos, seja como Hades ou como Plutão. Nesse caso aqui, são apenas nomes diferentes para o mesmo cara. E claro que um personagem que apareceu pela primeira vez em 1966 tem muita história para contar. Eu não vou falar de todas aqui, porque né? Mas ó, ele já bateu de frente com o Thor. Foi derrotado, mas não foi uma luta fácil. Inclusive, o Thor levou uma surra. E mais de uma vez. O Hades também já caiu na porrada com o Hércules, e deu trabalho para uma porrada de outros super-heróis e deuses. Uma coisa legal é que, como deus dos mortos, o Hades tem um pacto com a morte. Ele pode reivindicar as almas de qualquer adorador dos deuses gregos e levá-las para o submundo como seus servos. Outros deuses dos mortos têm pactos parecidos, e algumas vezes eles podem até brigar por uma mesma alma. Foi o que aconteceu uma vez quando o Hades teve a ousadia de reivindicar a alma de Odin, antes da Hela. Só por aí você já imagina a treta que foi isso. Na DC, o Hades é ainda mais antigo. Ele apareceu pela primeira vez em 1946, como Plutão, o rei do planeta Plutão. Pois é, pelo que eu entendi, ele não era exatamente um deus do submundo. Acontece que ele passou séculos raptando garotas da Terra para Plutão, o que fez com que se criasse um mito sobre ele. Claro que tudo isso foi esquecido com a crise das infinitas terras. Mesmo depois disso, o Hades recebeu novas atualizações e reboots, sendo o mais recente lá nos novos 52 de 2011. O problema é que depois disso foi revelado que parte da história da Mulher Maravilha, nessa época, foi uma ilusão criada pelos deuses do Olimpo. Então assim, nem dá para saber o que realmente foi real ali. Fato é que o Hades da DC é um olimpiano, um dos deuses antigos, assim como seus irmãos. Isso coloca o seu poder ali no mesmo nível que os eus e os outros. Ele está ciente do multiverso e dos reinos que estão além. E isso não é pouca coisa. Eu vou pegar o Hades da DC e o Hades da Marvel e colocar tudo no mesmo pacote. Vão direto para o Rank B. Beleza, mas e o Hades mitológico? Aí vai depender de onde ele está, porque são dois níveis de poder. O primeiro diz respeito ao mundo dos vivos, nas raríssimas ocasiões em que o Hades deixa os seus domínios. Eu me lembro de duas histórias onde isso aconteceu. O rápido de Persephone e a batalha pela cidade de Pilos que foi contada pelo Pausanias. O Hades foi pessoalmente para o campo de batalha, coisa que ele não costumava fazer de jeito nenhum. Não só porque ele era adorado em Pilos, mas também porque o Heracles, que ele odiava, estava ao lado dos invasores. Então ele foi. Mas deu ruim, viu? O Hades acabou levando uma flechada disparada pelo próprio Heracles. Uma flecha de três pontas e ainda por cima envenenada com o sangue da Hidra. A dor era tanta que o Deus dos mortos subiu até o Olimpo e solicitou os cuidados de Apolo, que aplicou no ferimento um bálsamo. No mundo dos vivos, o poder de Hades era praticamente nulo. A única coisa que ele tinha como vantagem era o elmo da invisibilidade. Então pelo menos ele podia andar por ali sem ser visto. Mas no mundo dos mortos as coisas eram diferentes. Lá o Hades era o mais poderoso de todos, tanto que era chamado de Zeus subterrâneo. Então não seria exagero nenhum a gente equiparar os poderes desde que o Hades estivesse em seu próprio reino, onde era soberano e ninguém nem mesmo Zeus podia intervir. Uma pessoa morta está morta e toda a sua existência depende apenas de Hades. Nenhuma alma pode jamais escapar dali. Hades era implacável, inflexível, temido por todos. Mas, como já falei aqui, ele estava muito satisfeito com os seus domínios e não tinha interesse nenhum no mundo dos vivos. Mas também não era exatamente bonzinho. Tanto não era que o sonho dele era que Poseidon, o sacudidor da terra, fizesse o solo se abrir por completo, para que todos os mortais e os imortais fossem engolidos e tragados para o mundo inferior, onde estariam todos sob o seu domínio. Fala se não é um plano maligno. O Hades era tão temido que as pessoas até tinham medo de falar o seu nome. Por isso ele era invocado por meio de eufemismos, sendo Plutão o mais comum entre eles. A palavra quer dizer rico, uma referência a todos os metais preciosos por baixo da terra, que também faziam parte do reino de Hades. Esse nome, Plutão, mais tarde foi adotado pelos romanos para se referir ao mesmo Deus, só que com uma roupagem bem diferente. Enquanto os gregos viam o ser temível e poderoso, os romanos acreditavam que ele estava menos associado à morte e mais às riquezas. Eu ainda vou fazer um vídeo contando em detalhes os poderes e habilidades do Hades barra Plutão, mas por enquanto vou deixar os dois juntinhos aqui no Rank A. E olha, eles só não vão direto para o Rank S porque tem seus poderes bruscamente reduzidos no mundo dos vivos, o que por si só é uma fraqueza e tanto. E se você chegou até aqui, bora para o último Hades da nossa lista, o Hades do Universo de Saint Seiya. Ele é o Senhor do Mundo dos Mortos, um dos três imperadores sagrados, ao lado de Zeus e Poseidon. Juntos eles estão muito acima dos outros olimpianos, em todos os quesitos. Inclusive é dito que o Hades, ainda na era do mito, era um governante justo. Ele punia as almas que chegavam ali, mas só aquelas que tivessem cometido atrocidades em vida. Do contrário, elas poderiam ir para os Campos Elísios, onde seriam autorizadas a descansar por toda a eternidade. Tudo parecia bem, até que uma coisa mudou. O Hades ficou mais frio e melancólico, e aos poucos a sua noção sobre a humanidade foi se tornando obscura. Ele percebeu que não adiantava nada punir aqueles que já estavam mortos. Mesmo que soubessem os seus destinos, os homens continuavam a pecar e fazer atrocidades uns contra os outros. Aí ele viu que não tinha salvação. O jeito era cobrir tudo com uma camada de escuridão total, limpando a terra de todas as suas impurezas para que assim pudesse recomeçar. Beleza. Mas aí veio a guerra entre Atena e Ares, que se estendeu por muito tempo. No fim, o deus da guerra foi derrotado e fugiu para o mundo dos mortos, onde recebeu a proteção do Hades. Basicamente, ele deu asilo político para o cara. E isso deixou as coisas entre ele e Atena bem feias. Foi aí que eles também entraram em conflito. Inclusive, foi nessa batalha que o Hades foi ferido pela primeira vez por um cavaleiro de Pegasus. Uma mágoa que perduraria por toda a eternidade. Também foi esse episódio que levou o deus dos mortos a tomar uma decisão. Ele manteria o seu corpo selado e muito bem protegido nos campos elíseos. A partir daí, sempre que quisesse voltar para a terra, ele teria que tomar o corpo do ser humano mais puro. Tipo uma possessão mesmo. Isso acontecia a cada 250 anos. E assim começava mais uma guerra santa entre Hades e Atena. Enquanto ele considerava a humanidade uma praga a ser erradicada, ela faria de tudo para impedir que o deus dos mortos conseguisse cumprir o seu objetivo. Foi assim que o Hades tomou o corpo de Alon. Tanto o Alon de Next Dimension, quanto o Alon de Lost Canvas. E também, claro, o corpo de Shun de Andrómeda. E aí vocês já sabem o que aconteceu. No geral, os deuses de cavaleiros do zodíaco são estupidamente poderosos. Os cavaleiros no geral já são bem apelões. É só ver o que os cavaleiros de ouro são capazes. Então, imagina os deuses. São basicamente cavaleiros numa escala multiversal de poder. A quantidade de cosmo que esses caras têm é tão absurda que sequer pode ser medida. No caso do Hades, um item que levanta discussões e que, certamente, é a prova maior do seu poder, é a própria criação do submundo. Antes de morrer, ele próprio disse que, com a sua morte, o submundo e os campos elíseos entrariam em colapso. Porque eles dependem do seu criador para continuar existindo. E a gente tá falando de dimensões, possivelmente infinitas, fora do espaço-tempo. Para criar algo assim, o cara tem que ser muito poderoso. Sem falar que ele literalmente conseguiu alinhar todos os planetas do sistema solar para fazer um eclipse eterno. Mesmo Atena, com sua armadura divina e com o auxílio dos cavaleiros de bronze no auge do seu poder, não foram vários para ele. Precisaram elevar o seu cosmo ao máximo para confrontá-lo. Claro que ele seria vencido no final. É o vilão da história e não tinha como ser diferente. Mas não foi fácil. Isso para não falar das versões alternativas. O Adjilos Canvas pintou uma tela gigante no céu, representando o mundo e tudo o que havia nele, para que assim pudesse destruir toda a vida na Terra. Ele vai para o nosso Rank S. É sério, eu tô há tanto tempo gravando esse vídeo que tá até ficando escuro. 1 hora e 32 minutos de gravação. Se isso não merece o seu like, eu não sei o que merece. Aproveita também para deixar a sua inscrição e apertar no sininho porque ainda temos muitos deuses para comparar aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.